E a queda do dólar tem sido acentuada. Pela primeira vez nos últimos dez meses, a moeda americana ficou abaixo dos cinco reais. Há quem comemore esses números, mas existem quem está preocupado com uma possível desaceleração da economia mundial. E aqui no Brasil ainda tem expectativa pelo arcabouço fiscal do governo aí na próxima semana. E para tentar entender todos esses temas, são muitos, inclusive, nós vamos entrevistar a economista da Valor Investimentos, Paloma Lopes. Paloma, bom dia para você. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã deste domingo. Já vou emendar minha pergunta a você. O que explica esse dólar mais baixo dessa última semana? Foi esse valor um pouco menor da inflação? Qual que é a explicação desse dólar menor? E também se nos próximos dias nós continuaremos com ele? Bom, na verdade, de cara, foi efetivamente sim. A expectativa de um dólar mais... o dólar ficou mais baixo que a expectativa da inflação norte-americana e dos nossos índices também de inflação interna. Mas é uma questão de cautela. O mercado ficou feliz, isso permitiu o dólar cair, mas existe uma grande expectativa sobre o texto do arcabouço fiscal que ainda não chegou. Então, se o dólar vai continuar caindo, depende do texto do arcabouço. Não é uma questão agora só global. Óbvio, tem fatores globais, uma questão da economia no mundo inteiro está passando por um processo de revisão. Tem. Mas aqui dentro, a expectativa do arcabouço é que vai definir mais queda ou voltar a subir. E já deu para sentir, Paloma, qual deve ser a recepção? O texto já tinha sido apresentado algumas semanas pelo governo e inicialmente a reação do mercado foi positiva, né? Se a expectativa agora para a apresentação política, para a apresentação ao Congresso Nacional, qual é, Paloma? Na verdade, o texto em si, a gente não teve acesso ainda, sabe? O texto completo, digamos assim. Ainda se tem algumas dúvidas, ainda mais porque ele está baseado na receita, né? Numa elevação de receita, isso está deixando a gente um pouco ainda na dúvida. Então, a apresentação formal para a gente poder visualizar esse texto completo, ainda não foi feita. Então, a expectativa é positiva, sim. O novo arcabouço aparenta ser bom, mas de qualquer forma, na hora de ler o texto, é a hora do vamos ver, né? É a hora da gente poder saber se efetivamente faz sentido ou não. Perfeito. Zé Maria, sua pergunta. Pois é, olha, Paula, é relativamente nova essa cultura, essa postura de um Banco Central com autonomia, né? O primeiro governo que entra com um presidente do Banco Central que ele não pode indicar. Você acha que isso está sendo bom, está trazendo resultados positivos? Passa no teste? Eu acredito que sim. A autonomia é importante para a gente ter uma política monetária executada por questões técnicas e não por questões políticas. Então, por exemplo, o fato de, mesmo com pressão do governo, não se ter baixado a taxa de juros ainda, porque não é o momento e realmente não é o momento, é uma situação que é uma escolha técnica e não uma questão política. Não sei se tivesse sido indicado um outro presidente do Banco Central, por uma questão de indicação política, se essa postura seria igual. Eu sou super defensora de se manter essa independência. E esse dólar mais baixo que a gente viu nessa última semana, a Bovespa foi a melhor bolsa que performou no mundo inteiro, né? A gente acompanhou aqui na Jovem Pan, inclusive. Isso tudo amplia o olhar também dos investidores do exterior, isso tudo também cria uma lupa aqui para o Brasil, né? Coloca o país um pouco mais adiante. Além disso, ainda tem a visita do Lula ao exterior, tanto a China quanto aos Emirados. Isso faz com que, em tese, as pessoas olhem para o Brasil como um país factível de se investir. Então, isso também afeta até a cotação do dólar. Existe uma grande expectativa comercial em termos de Brasil e China, em termos de Brasil e Emirados. Então, isso sendo realizado vai afetar o dólar e joga um spot de luz em cima do Brasil, o que afeta diretamente no mercado financeiro, porque as pessoas passam a olhar o Brasil como um gerador de receita. E aí acaba que a Ibovespa vai refletir dessa forma. E você diria que existe um piso, Paloma, para essa queda do dólar, ou seja, um limite a partir do qual não daria para baixar mais? Em relação a teto, a gente pergunta que parece que não tem, né? Parece que está sempre subindo, a gente não vê fim, né? Mas para baixo tem algum limite? Existem alguns estudos colocando aí um teto até 6,5 e uma coisa até abaixo de 4 não passa. Eu, sinceramente, acredito em racionalidade e expectativas. Depende do comportamento do mercado em si, né? Não é uma questão, é uma questão de oferta e demanda. Se a gente começar a vender bastante, exportar bastante, vai mexer no dólar. Então vai depender porque acaba que o próprio mercado começa a observar e falar opa, está ficando muito baixo, está na hora de reverter. Eu não acredito que tenha esses números cravados, não. Assim, quem fala que dá, eu acho que é uma perspectiva muito mais intuitiva do que técnica. Zé Maria, com você. Olha, os resultados, Paula, desta última semana foram muito positivos na macroeconomia. Inflação em queda, dólar em alta, a bolsa subindo até acima do mundo, né? Talvez até porque os preços das ações ficaram baixos demais e as pessoas estão aproveitando. Mas, enfim, são notícias boas na macroeconomia. São resultados com fundamentos ou pode ser aquele tal voo de galinha que todo mundo fala um resultado positivo curto? Então, é um bom resultado, sabe? Tem fundamentos para, mas pode ser facilmente revertido com base no arca-bolsa fiscal a ser apresentado de forma eficaz e efetiva para o mercado. Então, assim, eu tenho expectativas positivas, que isso fique claro. Mas, de qualquer forma, não é todo mundo que está pensando como eu. Tem muita gente falando, ok, mas eu quero olhar com nível de detalhes porque isso é um voo de galinha. Você não é o único que me perguntou de voo de galinha. Eu, Paloma, acredito que no final das contas, esse arca-bolsa é positivo, existe uma reversão do quadro macroeconômico e isso pode ser estável, sim. Mas, novamente, precisa olhar o documento. Porque, gente, assim, como você vai me dizer que você vai elevar a receita, se eu ainda não vi quais são os indicadores de receita que você está trabalhando? Porque não adianta só querer tributar acima de 50 dólares e achar que isso vai dar um volume gigantesco de dinheiro, porque isso é irreal. Então, assim, eu quero ver, porque a gente ainda tem revisão de tabela de imposto de renda futuro, tem uma série de coisas que a gente não sabe se vai, no final das contas, chegar no zero a zero ou se efetivamente vai ter essa elevação de receita que vai permitir que esse arca-bolso funcione. E, Paloma, para a gente encerrar, eu queria sua avaliação, sua análise em relação ao governo Lula, ao mercado financeiro. A gente tem acompanhado bastante muitas oscilações, né? O humor do mercado reagindo a cada, enfim, a cada fala. Fernanda Haddad fala uma coisa, o movimento do mercado acontece uma coisa, o Lula fala outra. Você acha que agora está todo mundo mais alinhado? O mercado está reagindo um pouco melhor neste momento do que, logo no início, que o governo Lula assumiu. Qual que é a sua avaliação desses últimos dias em relação ao mercado financeiro? A coisa está mais estável? Os ânimos estão mais acalmados? Eu acredito que houve uma conversa entre a equipe do governo para todo mundo falar a mesma língua. Porque o que estava acontecendo? O Lula estava se posicionando de uma maneira muito ferrenha, combatendo efetivamente o Campos Neto. E isso estava gerando problemas no mercado, sim. Então, mais ou menos, falaram para ele assim, calma, as coisas não são assim, vamos juntos. E eu acho que tem uma boa parcela do Alckmin dando uma segurada nisso e conversando com todos e falando, vamos falar a mesma língua, senão o mercado vai ficar maluco. Então, como todo mundo começou a falar a mesma língua, o mercado falou, tá, eles conseguem se entender nesse momento, então temos um rumo. Porque antes estava, eu brinquei até numa última entrevista, falando que estava aparecendo a corda do caranguejo. Cada um estava puxando para um lado. Agora, aparentemente, eles sabem para onde está indo. E aí a gente continua analisando, avaliando esses desdobramentos. Paloma, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. A gente conversou com a Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos. A gente te espera aqui mais vezes. Paloma, bom domingo para você. Muito obrigada, foi um prazer. Bom dia. Prazer é nosso.